Olha, ontem nós lançamos na rede social, arroba TV Cidade Verde, uma enquete perguntando quem participaria da Mega Sena da Virada. Olha aí, Mega Sena da Virada deve pagar 300 milhões, apostar ou não apostar? Nós já temos aí o resultado, Marina? 80% disseram que vão apostar na Mega Sena da Virada. Afinal, amigo, 300 milhões não é qualquer dia que se paga um prêmio como esse. E aí, com R$4,50, você pode fazer uma aposta e concorrer. O Ed já fez? O Ed já fez, Mardoni? Bolão, o Mardoni fazendo bolão. Ah, ele está fazendo bolão, está coordenando um bolão. Aí, se ganhar, vai para a mão dele primeiro e depois é que reparte. Ed, você vai participar desse rateio e se ganhar? Não, o Ed não quis o bolão, ele preferiu fazer o dele mesmo, individual. Mas, depois de um 2020 cheio de dificuldades, você já imaginou entrar o ano novo, com uma bolada milionária na conta bancária? Essa é a promessa para quem está apostando na Mega da Virada. O sorteio, que acontece hoje, mexe com os sonhos de muita gente. As canetas da Casa Lotérica não param. Gente jogando na sorte e com fé de que vai levar para casa uma bolada de 300 milhões de reais. Pelo segundo ano consecutivo, o prêmio acumulado da Mega da Virada é o maior da história da Mega Sena. E todo esse dinheiro não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor do prêmio é dividido entre quem acertou cinco dígitos. Se ninguém acertar cinco números, o prêmio vai para quem acertou quatro. E assim por diante. A aposta mais simples, dando direito à pessoa marcar seis números, custa R$ 4,50. Segundo o banco, o sortudo que chegar a ganhar os 300 milhões de reais e optar em aplicar esse valor, isso pode lhe render por mês mais de R$ 340 mil. Irineide é técnica de enfermagem. Veio à loteria pagar uma fatura e acabou sendo contagiada pela empolgação dos apostadores. Nunca joguei não, primeira vez. Vai que eu ganho, né, meu filho? Vai arriscar. Já Maria de Lourdes não perde a chance de todo mês fazer uma fezinha. Diferente de muita gente que não sabe o que fazer com o prêmio, a servidora pública já tem planos para a bolada caso venha a ganhar. Eu comprarei a casa. Casa para mim, né, uma casa própria para mim, que eu não tenho, e para os meus filhos. E também são casados, ração adulto, também não tem casa. Então, eu comprarei a casa para mim e para os meus filhos.